Pessoal, é muito difícil você escolher alguma coisa sem saber para onde você está indo, sabe? Então, se você está em transição de carreira, não conhece a área que você quer mudar, ou se você está começando a carreira e não sabe qual é a carreira que você quer seguir, o que você precisa fazer é experimentação. Vai, procura vídeos, vai fazer cursos, lê alguns livros, conversa com as pessoas que estão trabalhando em diferentes áreas, para daí você poder traçar o seu objetivo e, então, qual país você mudaria. Porque, dependendo da profissão que você quer seguir, tem países que são mais famosos em design, mais famosos em marketing, melhores em engenharia, melhores em tecnologia e assim por diante. Além disso, não é apenas escolher o país, você também vai precisar escolher qual é a cidade que você quer morar, que também tem diferentes tipos de abordagens, dependendo da formação que você escolheu.